Se quiser me chamar, mas não esqueço de deixar a porta aberta Se eu deixar me toque, eu gosto disso tudo na medida certa Se quiser me chamar, mas não esqueço de deixar a porta aberta Se eu deixar me toque, eu gosto disso tudo na medida certa Vai bebê, tô pronto pra matar sua CDI Me dá uma chance, que eu faço vale a pena Depois faço o tempo em suas pernas Sei, 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 hoje você tá linda demais pra errar Vão virar comigo, já te disse, você sabe Quem manda pra pinça, eu pago as 2 e ai ai Sem dificuldade posso te ensinar Todas as idades eu conheci e me amar Bad boy, bad boy, bad boy, bad boy Pode sentar no meu colo depois Você de vez toda eu vou poder te amar Então eu vou te amar até levar pra casa Você que é um beijo bom, então toma Desse fim de semana, nós dois Ai 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 Se quiser me chamar, mas não esqueço de deixar a porta aberta Se eu deixar me toque, eu gosto disso tudo na medida certa Eu sinto seu cheiro, me enche de beijo Minha joia rara, eu quero sossego Ir pra minha casa, e ver que eu te vejo Fazer nossa cena, matar seu desejo Você percebeu que chegou pra ficar Eu nunca mais me vi desanimar Se precisar me tirei do lugar Tendo você lá, eu vou limpar Chega mais perto e me deixa animada Ele é a fonte que eu bebo minha água Que me ligar sempre de madrugada Me fez sorrindo com videochamada Desenho É a nossa palavra Palavra Teu talk O teu tag Equilibra meu chakra Meu chakra Você Tá tão linda hoje Tava linda ontem Tipo atriz de filme Angelina Johnny Me pergunta quantas vidas eu te conheço Sei que não é o começo Começo Tô 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.